Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O Mundo Unifor é o maior evento de disseminação científica, cultural, artística e de humanidades da região nordeste, promovido pela Universidade de Fortaleza. De 18 a 23 de outubro, a Universidade de Fortaleza realizou a 10ª edição do Mundo Unifor. O tradicional evento reuniu arte, ciência e inovação com programação gratuita aberta ao público. Suponha que os códigos de inscrição de uma parcela dos inscritos no evento sejam números inteiros de três algarismos que satisfazem simultaneamente as seguintes condições. Menor que 800, maior que 199, possuir todos os dígitos distintos, ser par. A quantidade de inscritos cujos códigos de inscrição satisfazem as condições acima é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Beleza, eu preparei aqui um esquema para fazer uma explicação bem legal para você. Eu espero que você consiga entender. Vamos lá, o que o enunciado pede? Ele pede a quantidade de inscritos cujos códigos de inscrição satisfazem as condições acima. Quais são essas condições? Bom, vejamos. Os códigos de inscrição são números inteiros de três algarismos satisfazendo as condições aqui. Bom, quais são elas? O número tem que ser menor que 800, maior que 199, possuir todos os algarismos distintos e ser par. Como ele tem que ser par, o algarismo das unidades só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu dividi esse problema em cinco etapas. Na primeira etapa, eu vou calcular a quantidade de números inteiros satisfazendo essas condições aqui, terminados em zero, depois em 2, em 4, em 6, em 8, e depois a gente soma, simples assim. Então, a gente vai utilizar aqui o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, ok? E como é que ele funciona? A gente vai ver o número de possibilidades que a gente tem para cada ordem, unidade, dezena, centena. Aí, depois, é só multiplicar e a gente vê quantos números a gente tem com aquela propriedade, ok? Por exemplo, aqui, para o algarismo das unidades, a gente só tem uma opção, porque a gente já fixou o zero. Então, para cá, a gente só tem uma opção, beleza? Agora, eu vou olhar para as centenas, porque isso facilita os cálculos. Vamos pensar aqui nas centenas, pronto. O número tem que ser menor que 800. Então, nas centenas, eu não posso ter 9, porque seria 900 e tanto. Eu não posso ter 8, porque seria 800 e tanto. Então, seria um número maior que 800. Não pode ter 9, nem pode ter 8, beleza. Eu também não posso ter 0 aqui na centena. Não posso ter 0, tá? Porque o número tem que ser maior do que 109 e 9. Então, eu também não posso nem ter 1 aqui na centena. Não posso ter 1, porque seria 100 e pouco. Então, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Quantas são as opções aqui? São 6 opções. Aqui está o número 6, beleza? Então, a gente já colocou um algarismo aqui. A gente já escolheu um algarismo para cá, certo? Então, a gente já usou 2 algarismos. Existem 10 algarismos, né? Os algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos. Como a gente já escolheu um algarismo para cá, e na nossa mente a gente já escolheu um algarismo para cá, só sobraram 8 possibilidades para o algarismo das dezenas. Agora, basta multiplicar. 6 vezes 8 vezes 1, que a gente encontra 48. Pronto, beleza. Então, já trabalhamos com os números terminados em 0. Existem 48 números terminados em 0, satisfazendo essas condições. Agora, eu vou apagar isso aqui, porque eu vou utilizar de novo para explicar agora esses números terminados em 2. Como a gente já fixou 2 aqui nas unidades, para cá a gente só teve uma opção. Agora, vamos trabalhar com a centena, certo? A centena não pode ser 0, a centena não pode ser 1, porque o número tem que ser maior que 199. A centena não pode ser 9, a centena não pode ser 8, porque o número tem que ser menor que 800. A centena, aqui nesse caso, a centena também não pode ser 2, porque o 2 a gente já usou bem aqui. Então, sobraram quantas possibilidades para a centena? 3, 4, 5. Sobraram 5 possibilidades para a centena. Agora, para a dezena, é muito fácil. Já foi escolhido um algarismo para cá, um algarismo para cá. Existem 10 algarismos. Se a gente atira 2 que a gente escolheu para cá e para cá, sobram só 8 que a gente pode colocar aqui. Pronto. Nesse caso, fica só 5 vezes 8 vezes 1, cujo resultado é 40. Beleza? Acontece do mesmo jeito aqui, para o 4 e para o 6. Mesmo assim, eu vou explicar para você poder acompanhar e a repetição ajuda a entender. Pronto. A gente já escolheu o 4 aqui para as unidades. Então, aqui a gente só teve uma possibilidade, que é colocar o 4. Beleza? Aí vamos para a centena de novo. A centena não pode ser 0, não pode ser 1. Como eu já expliquei, a centena não pode ser 9, não pode ser 8. E como a gente já colocou o 4 aqui, e os dígitos são todos distintos, o 4 não pode aparecer de novo aqui. Então, elimina esse 4 aqui. Para a centena, então, nesse caso aqui, só pode ser 2, 3, 5, 6 ou 7. Ou seja, são 5 possibilidades para cá. Tranquilo? Escolhido um dígito para cá e um dígito para cá, só restam 8 dígitos que podem ser colocados aqui nas dezenas. Então, a gente fica de novo com 5 vezes 8 vezes 1, cujo resultado é 40. Como eu disse para você, é semelhante o que acontece aqui, aqui e aqui. Vamos lá, vamos de novo. A gente fixou o 6 aqui, então, para cá, a gente só teve uma possibilidade. Agora, vamos olhar aqui o algarismo que a gente vai colocar na centena. Não pode ser 0, não pode ser 1, não pode ser 9, não pode ser 8, como eu já expliquei. Como o 6 a gente já usou aqui, também não pode ser 6. Para cá, sobram quais possibilidades? Ser 2, 3, 4, 5 ou 7. Ou seja, existem 5 possibilidades para cá. Beleza! Como a gente já escolheu um algarismo para cá e um algarismo para cá, só restam 8 possibilidades que podem ser utilizadas aqui nas dezenas. Então, ficamos com 5 vezes 8 vezes 1 mais uma vez, cujo resultado é 40. Beleza! Vamos apagar isso aqui e vamos começar de novo. Agora, aqui a análise é um pouquinho delicada, mas eu tenho certeza que você vai entender. A gente já fixou o 8, então, para essa posição, a gente só teve uma possibilidade, que foi colocar o 8. Beleza! Então, para a centena, de novo, não pode ser 0, não pode ser 1, não pode ser 9, não pode ser 8. Beleza! Mas aí pode ser qualquer um desses algarismos aqui. Então, a gente tem 6 possibilidades, nesse caso, para a centena. A gente já escolheu um algarismo aqui para as unidades, um algarismo aqui para a centena, e como não pode haver repetição, sobram 8 possibilidades para a dezena. Então, fica 6 vezes 8 vezes 1, cujo resultado é 48. Beleza! Aí, para concluir, basta a gente adicionar. Existem 48 números satisfazendo as condições terminadas em zero. Existem 40 números satisfazendo as condições terminadas em 2, e assim por diante. Então, agora, é só adicionar 48 mais 40, mais 40, mais 40, mais 48, encontramos 216. Beleza! Senha do assim, o item correto é o item B de bola. Este vídeo foi feito com todo carinho para te ajudar, eu espero ter conseguido. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho